Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, seja encontrado todo mundo na paz, com saúde. Vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês uma plataforma de mineração. Essa plataforma de mineração é uma plataforma de mineração em nuvem, que se chama simuladora, porque é mineradora real. Existe aqueles galpões grandes, com grandes maquinários. Isso daqui é na nuvem, tá? E aí você vai aí fazer a sua estratégia. Lembrando que ela é uma plataforma de investimento. Eu já fico bem claro aqui que você é dono do seu próprio dinheiro. Você investe o que você quiser. Você faz o que você quiser com dinheiro. Apenas eu estou apresentando uma plataforma que você pode aí fazer a sua estratégia de investimento e com isso deslucros, tá? É claro que você precisa ter um pouco de conhecimento dentro dessas plataformas. Lembrando que todos os investimentos têm risco e esses investimentos pode, e esses riscos, né? Pode trazer você aí a uma grande decepção. Então fica muito bem claro, tá? Que você é dono do seu próprio dinheiro. Você faz o que você quiser, tá? Eu faço meus investimentos e assumo as minhas responsabilidades. Você também, porque o meu canal é um canal para adultos, né? Um canal para crianças. Se você não sabe o que tá fazendo, então saia fora desse mundo, ok? Dito isso, eu tô falando da Cryptset. É uma mineradora, tá? Como todas elas elas, ela tem aí, né? As suas criptomoedas, como vocês estão vendo aí, ok? E pra isso vocês precisam, aí pra poder entender melhor, né? Você traduz ela aí, ok? Vamos traduzir aqui para uma, para a gente ter um entendimento melhor. Você pode ver que ela tá vendo que ela é o Cloud, né? Cloud, né? Cloud mining é nuvem, tá? Mineração em nuvem. Tem Estelalume, tem Bitcoin aqui, tá mostrando, Ethereum, tá vendo? Dogecoin, né? Dash, Ripple, aqui tem BNB, Tron, Estelalume, tá? E aí vai, tá? Olha, ganha até noventa por cento de lucro mensal e três por cento de lucro diário. Então tá aí, né? Uma estratégia que você pode fazer, dependendo do seu investimento, ok? Ó, comece o investimento em mineração em nuvem e retire seu primeiro pagamento após vinte e quatro horas, tá bom? Iniciar a mineração. Aqui você tem a calculadora de rendimento, você pode fazer aí a sua, entrar aqui nessa calculadora e fazer aí, né? O tanto que você quer investir. aqui, lembrando que um HS é zero ponto cinco cento de dólar, tá? E aqui você faz a quantidade que você quer aqui de USP. Se você investir aqui, é um dólar, né? Em cada aqui ó, um, né? Você vai ter aí vinte, né? GHS, tá? Pra você primeiro minerar, seu primeiro nível aqui, né? Se você quiser investir cinco dólares, você vai ter aí cem GHS, pra você poder aí minerar em um SDT, tá? Aqui você vai dizendo assim, ah, eu quero minerar em Solano, Tether, Tron, é, eu gosto muito do LTC, essa moeda aqui eu gosto muito dela, tá? aqui tá? E também da Tron, tá? Vamos pôr aqui dez dólares, tá? Se eu tenho aí ó, minerar Litecoin, dezessete mil, né? Dezessete mil, quinze cementa e dois GHS, aqui cinco, então dólar, né? Eu tenho mil setecentos e cinquenta e seis, é, pra mim poder minerar dólar, tá? Então, aqui nós temos aqui mais algumas, né? Algumas opções de dados, né? De informações, a gente tem aqui ó, o aplicativo, tá? Aplicativo pra iOS e Android, pode baixar e fazer aí essas operações, é, nesses, é, nesses dois sistemas, né? É, pra celular, a Apple, né? Aqui da, o sistema iOS e pra o Android, né? Que é, é, você vai aí, é, trabalhar dentro dos sistemas, tá? E aqui ó, nossa equipe dedicada, né? Aqui Conex, faça o registro. Então, basicamente é isso, é sobre nós, tá? Aqui é uma mineradora que eu já falei desses, dessas estatísticas aqui, que vocês podem ver, eu não falei ainda, mas você tá vendo aqui ó, tá? São investido aqui ó, trezentos e setecentos e mil, tem que cinquenta e nove, né? Trezentos e quilos lá registrados, então são bastante pessoas, tem, tem dezessete dias, é novinha ainda, tá? Então, a gente pode aí ó, você pode comprar, né? Um GHS a 0.05, né? Cento de dólar, ok? E aqui você tem alguns dados aqui, né? Você investir em quantos você pode ter aqui mensalmente, tá? Com essa mineração. Então, aqui tem o programa de referido também, primeiro e segundo nível aqui ó, tá? O primeiro nível são dez porcento, o segundo cinco porcento e aqui, é, é, para cada registro 0.02, tá? Então, aqui ó, o cinco SDT de recompensa, tá? Você vai enviar o link, né? Ó, carregue uma crítica em vídeo no YouTube e receba a recompensa. Então, aqui tem um programa de balde, tá? Que você pode aí, é, você faz um vídeo, né? E manda aí um, até através desse link aqui, você manda para ele, você pode ganhar até cinco dólares em recompensa. A gente pergunta frequente, aqui ó, qual é o mínimo, né? Aliás, para mineração e nuvem, aqui tem de aposta de retirada, né? Sistema de referência de bônus, tá tudo aqui ó. É possível ser pago para postar vídeo, tá vendo aqui, né? Public, né? Uma revisão de vídeo da plataforma do YouTube e obtenha 100 GHS em seu saldo, tá? Então, tá aí uma maneira, se você não tem dinheiro, né? Você vai aí, é, fazer o programa de balde aqui, tá? Sistema de referência aqui ó, tá? E bônus, tá? Em que moeda está o saldo de referência, né? Todos os pagamentos do programa, estão feitos no STT, com, é, o novo registro é permitido, é, você não pode fazer, né? Autorreferência, pegar os links, né? Pegar e criar e-mail, cadastro falso e jogar dentro do seu link, porque se eles pegarem, você vai ser banido, tá bom? Aqui, qual o volume de retirado de saldo de referência, o volume de saldo são 5 dólares, tá? Qual o volume de retirado de saldo de referência, né? Qual o programa de referência que tá falando aqui? Então, basicamente, pessoal, é isso aqui, tá? Mas algumas informações que você quiser, você procura aqui no site que você vai obter, tá? Aqui, nós chamamos a calculadora, programa de referência que eu já falei, FAQ, e aqui o contato dele, né? Você vai fazer o registro, clica, é, quando a hora, eu vou deixar o link aí, no primeiro comentário fixado, né? E aí, você vão clicar, e você vão ter aí, né, a, aqui, você vão, na hora que você clicar, você vai ter aí, esse formuláriozinho aqui, ó, pra vocês colocarem aqui, o username, o e-mail, coloca o e-mail válido, tá? Aqui, o username, é um, é uma periga, da forma que vocês estão vendo aqui, tá? O e-mail, coloca o e-mail válido, caso você quiser recuperar a senha, você tem conta, tá? A senha, repete a senha e cria a conta. Neste caso aqui, ele estava dando um bônus de 5, né? Mas eles pararam, né? Quando eu vi ela, estava estudando ela, tá no 5, não sei se ele vai abrir novamente aqui, tá? Mas, vocês vão se cadastrar, e pode fazer aí, dentro do programa aí, de bautas, da forma que eu expliquei pra vocês lá, tá? Programa de recompensas, ok? No meu caso aqui, eu vou só me conectar, porque eu já tenho as minhas informações super informadas, eu vou mandar entrar, ok? E vocês aí, pode fazer as suas estratégias aí, né? De ganho, tá pessoal? Aqui você tem, como eu já falei, sabe? Que a parte de depósito, a parte de depósito, são 5 GHS mínimo, né? 0.5, né? Aqui, ó, você vai mandar pra essa carteira aqui, né? A cada, né? Ah, eu quero fazer em dólar, em teto, em alguma coisa, você vai aí. O mínimo aqui são 5 SDT, tá? Você pode aí. Vamos ver aqui, em Bitcoin, o mínimo é 001, 00001. Aqui em, deixa eu ver aqui, em LTC, Tron, vamos ver Tron. O mínimo aqui de Tron é, você aqui é 36 Tron, tá? Pra você investir aqui, que no caso seria 5 dólares, tá? Então pessoal, a parte de você fazer o depósito, a parte de investimento é isso aqui, ok? Aqui ganho grátis, se você aqui, ó, fazer um depósito de 10 dólares, você vai ganhar 500 GHS a mais, tá? Se você quer aí aumentar o seu poder, né? Você coloca aqui 10 dólares, você investe 10 dólares aqui e ganha 500 GHS grátis, ok? E aí, simplesmente você vai aí, depois que você tiver com seu GHS, capacidade disponível, né? Estou com 100% aqui e aqui, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer aqui, você vai clicar aqui, ó, aí ela vai puxar pra cá, né? Para iniciar a operação, você precisa fazer um depósito, tá? Então é uma forma aí de ela garantir, né? Aí a própria sobrevivência, se você fazer investimento, tá? Porque tem plataforma que dá aí, né? Dá GHS inicial, mas também ela dura muito pouco, né? Porque não tem muita sustentabilidade, né? Porque precisa ter muito mais investimento do que retirada. Então as pessoas querem lucrar, lucrar, lucrar e aí, conforme for lucrando, vão fazendo a retirada, tá? Então, pessoal, é... Dessa forma aqui, essa plataforma, conforme você vai ter aqui o GHS, tá? Uma... CPU de balanço, né? Você vai fazer aqui o seu... O seu investimento aqui, você vai colocar aqui, ó... Você vai colocar menos ou mais. Você vai colocar os 100%, né? Aqui se você quiser. Você vai aí, colocar aí os 100%, né? Clicando aqui. Aí ele vai adicionar... Aqui no caso é Tereo. Aqui é BTC. Aqui é Doge. Tá? Polygon. Aqui está bloqueado, né? Está bloqueado só no nível 2. Aqui é o nível 3. E assim tem... Eles têm os esquemas vindo aqui, ó... As duas extensão no nível 4. E aquele nível 4 também. Que eles liberam, né? E aqui tem uma opção aqui, ó... Como usar. Aqui, ó... Como usar. Aí você tem aqui, ó... É... Faça um depósito, né? Faça um depósito, primeiro passo. Faça um depósito em qualquer criptomoeda. E ela será convertida em GHS, né? Ativação da mineração. Como eu faria clicando aqui. A retirada do fundo. Você pode trocar a criptomoeda em USDT. Ou retirada transferindo... É... Na criptomoeda disponível, né? Era o seu... Se quiser aqui... É... Trocar, era o seu troca. Mas... É... Os passos são esses aqui. Aqui é o suporte online. Tá? Tem lá no Telegram, né? Suporte. Ok? E aqui você tem a calculadora. Como eu já falei. Isso aqui é a parte do Telegram. A parte dos níveis. Aqui, né? Já mostrei aqui, né? A parte dos níveis. Tá? Então, basicamente... Essa plataforma de investimento. Essa mineradora. A Cryptset. É basicamente isso aqui, tá pessoal? Não tem mistério nenhum. Então, você investiu aqui 10 dólares aqui. E vai ganhar. Aqui, ó. 500 GHS. Tá? Então, é... Você tem que primeiro... Ah, eu quero não. Vai primeiro no mínimo aqui. Que no caso são 10 dólares, né? Você vai investir 10 dólares aqui. Dentro. E você vai minerar a moeda que você quiser aqui, tá? Dessas disponíveis que estão aqui. Ok? O meu histórico. O histórico. Eu estou entrando agora. Né? Junto com vocês. Não tenho nada aqui do withdraw. Tá? No caso aqui. Só o histórico aqui, ó. Né? De... 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 De retirada, né? De saque. Não tenho nada aqui. E pra retirar é aqui, ó. Retirar. No caso do saque, né? Aí você vai escolher aí a sua moeda. Que você tá querendo... É... Sacar. Que você vai colocar, né? A retirada dos fundos. Pode levar até 24 horas. Então não é instantâneo, né? Você vai colocar o endereço. Montante. E o mínimo de retirada aqui. É 20 USDT. Tá? Em moeda, tá? Em moeda. Aí minerada. Ok? Então tá aí. Tá? Você tem que... No caso aqui de Ethereum. É 0.1. Tron. São 147 Tron. É... Litecoin aqui no caso é 0.22. Mas eu queria que eu esteja disponível lá, né? Pra você minerar. Mas tem também. 0.04. Então essas duas moedas aqui. Tá também a Doge a 112, né? Bitcoin aqui. Esse valor aqui. Valor baixinho, né? Pra vocês retirarem Bitcoin. Ok? Então pessoal. Basicamente é isso aqui. Não tem nenhum mistério. Tá? Você só é fazer a sua estratégia aí. E colher um lucro aí. Caso você aí saiba o que você está fazendo. Ok? Então fica aí. Mais uma plataforma de mineração. A Cripto 7. Tchau. 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 Tchau.